É Fogo de Deus É Fogo de Deus Neste Lugar É Fogo de Deus Neste Lugar É Fogo de Deus Neste Lugar Elias viu-se diante de uma grande situação 850 contra um homem de Deus Gritavam e clamavam de manhã ao meio-dia Em vão eles gritavam e o seu Deus não respondia Não, não Elias disse a eles, gritem mais alto por favor Quem sabe esteja dormindo ou então de mau humor Mas eu digo a vocês, não há porquê duvidar Porque o Deus que eu sirvo, o holocausto vai queimar Vai queimar É Fogo de Deus Neste Lugar 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 Elias disse a todos, primeiro arrumem o altar Preparem-se todos Preparem-se todos, porque o fogo vai pegar Quatro cantaros de água, derramados no altar É só ficar ligado, porque o fogo vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar E o Senhor rapidamente O holocausto consumiu Fazendo o povo ver Que outro igual não existiu Restou então a eles Adorar a Jeová E gritar em alta voz Que outro Deus não há Não há É Fogo de Deus Neste Lugar É Fogo de Deus Neste Lugar Então levante as mãos Ninguém pode resistir É só adoração E louvor do povo aqui Essa casa está cheia Saturada de poder É só a igreja aclamar E o fogo vai descer Vai descer Vai descer É Fogo de Deus Neste Lugar 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 É fogo de Deus, fogo de Deus É fogo de Deus É fogo de Deus É fogo de Deus É fogo de Deus